Campeão, aí! Bora! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de... E parabéns! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de... Campeão, aí! Campeão, aí! Foi tudo combinado desde o torneio Tudo combinado Tudo, tudo, tudo Tudo combinado Só ganhou porque é o adversário Fernando, é um presente, Fernando Tem um botão secreto Tá vindo cinco gostosas pra banheira do Gugu aqui Vai derrubar! Não derrumbe! Pega um pedaço de prato, aí! Pega um prato! Ae!